Estamos de volta com mais uma medida de incentivo à educação. O Ministério da Fazenda propôs um pacto com estados, juros menores por mais alunos no ensino técnico. Quem aderir ao programa vai ter redução da taxa de juros dos contratos de refinanciamento de dívidas com a União e em contrapartida os estados vão ter que aumentar o número de matrículas nessa modalidade de ensino. A proposta é resultado de uma reunião realizada entre governo federal e governadores do sul e sudeste. A medida é para aumentar o número de estudantes matriculados no ensino médio e técnico no Brasil. É o programa Juros por Educação. Apresentada pelo Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a proposta será construída em parceria com os governadores. A previsão é que o projeto final seja finalizado nos próximos 60 dias e assim seja apresentado ao presidente Lula e depois encaminhado ao Congresso Nacional. O programa vai funcionar assim. O governo federal vai reduzir os juros da dívida dos estados e, em contrapartida, esses estados vão ter que investir em educação. A meta é ter mais de 3 milhões de alunos matriculados no ensino médio e técnico até 2030. Isso vai ser feito com o Ministério da Educação, que vai monitorar o cumprimento dessas metas educacionais para que os governos estaduais façam jus à redução da taxa de juros. Então, nós estamos trocando dívida por educação. No fundo, é isso que nós estamos fazendo. A dívida dos estados brasileiros é de 740 bilhões de reais. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais representam 660 bilhões de reais, que corresponde a 90% do total da dívida. Os estados que aderirem ao programa vão ter redução temporária entre 2025 e 2030 das taxas de juros aplicadas aos contratos de refinanciamento de dívidas. Quem conseguir atingir as metas de expansão de matrículas em até seis anos vai ter redução permanente nas taxas de juros. Acho que o símbolo dessa reunião é a compreensão de que o governo federal, o governo estadual, o governo municipal são parceiros na agenda de desenvolvimento do nosso país e a presidência da República. O governo federal tem toda a disposição em compreendê-los como parceiros e ajudá-los a que possam investir cada vez mais, sobretudo na educação, oportunidade para os nossos jovens e para o desenvolvimento econômico dos estados.